Uma eventual vitória de uma chapa com Eduardo Campos e Marina Silva seria nociva para o agronegócio? Eu não acredito que exista alguém no mundo que seja inimiga do agronegócio, que seja inimiga do setor mais importante da economia do país. E eu confesso que talvez haja desconhecimento do setor agropecuário por parte da ex-senadora através dos seus artigos e das suas manifestações. Se ela mantivesse a posição como tem mantido e vier a ter sucesso na campanha eleitoral junto com Eduardo Campos, esse tipo de posição no comando do país, que efeito teria? Desastroso. Se continuar com esses preconceitos, se viesse a dirigir o país, seria desastroso. A senhora conhece o governador Eduardo Campos? Superficialmente, principalmente na imprensa. A senhora acredita que ele pensa como a ex-senadora Marina Silva a respeito do agronegócio? Eu acredito que não e torço para que não. Ela fez um último artigo que eu dou como exemplo na Folha de São Paulo. Dizendo o quê? Que ela, o título, se não me engano, é o espantalho. Dizendo o quanto o setor é retrógrado, o quanto o setor é atrasado. E ela colaborou para que alguns preconceitos fossem construídos com relação ao produtor rural brasileiro. Sítio. Como um destruidor do meio ambiente. E nós não somos isso. Quando você pega um Brasil de 850 milhões de hectares e lembra-se que nós produzimos uma das maiores agriculturas do planeta em apenas 27% do território nacional, nós, sinceramente, não merecemos essa pecha. Por que a senhora deixou o PSD e se filiou ao PMDB? Fernando, foi estritamente uma questão 100% local. Houve algumas reviravoltas na política do Tocantins e todo grupo que faço parte achou melhor filiar ao PMDB, mesmo porque em 2006 eu me elegi senadora da República numa coligação com o PMDB. Eu não tinha nenhum problema com o PSD nacional, com o PSD local. Muito ao contrário, o meu próprio filho, deputado federal, a convite de Gilberto Kassab continuou no PSD. Os que defendem o agronegócio, ou o setor do agronegócio, não conseguem transmitir para a sociedade, para os eleitores, exatamente o que significa esse setor no Brasil? Nós temos que melhorar cada vez mais. Já foi pior. Nós já tivemos um diálogo muito ruim com a sociedade e com a classe política. E antes prevalecia muito, até mesmo em mim, em vários produtores rurais do país, representantes classistas, muito rancor, muita raiva, muita indignação com as injustiças. E hoje nós tratamos muito com muita tranquilidade e procuramos superar o preconceito. Que tipo de preconceito a senhora citaria como um dos principais e que precisaria ser mais explicado a respeito do agronegócio e que até hoje ainda não foi? A questão é do trabalho escravo. Esse, para mim, é imperdoável que o Brasil faça isso ainda, que grupos pequenos de pessoas, mas que articulados na imprensa, na opinião pública, coloque esse preconceito no produtor rural brasileiro. Agora, daí a dizer que o Brasil existe escravocratas que fazem de má fé, não. Poderá ter alguma coisa isolada que nós não representamos, que nós não defendemos e que nós nos recusamos a estar próximo dessas pessoas. Nós defendemos as pessoas de boa fé, que ainda podem desconhecer a lei, o equívoco e, principalmente, estarem numa fronteira do país onde sequer tem as mesmas condições de conforto e de viabilidade até para o próprio patrão. Senadora, por que a senhora é a favor de transferir a competência para demarcar terras indígenas do governo para o Congresso? Na verdade, eu sou a favor de sair da FUNAI para o Congresso, porque hoje, claro que a FUNAI é o governo, mas é uma decisão monocrática de um único antropólogo, toda a tramitação, e que decide, a partir de declarações dos próprios indígenas, com o direito do produtor recorrer administrativamente com o mesmo antropólogo, e ele define uma questão tão séria para o país, de forma monocrática, unilateral, sem ouvir o Congresso Nacional, que são aqueles que foram eleitos para decidir sobre as questões regionais e estaduais. A senhora já tratou disso com a presidente Dilma, o que ela disse? Ela também tem as suas dificuldades em aceitar, mas eu votarei a favor de que o Congresso Nacional arbitre sobre essa situação. Se nós pudéssemos fazer um comparativo, nós temos 1.350.000 assentados em 10% do território nacional e 850.000 índios em 13%. Mas esse não é o problema, Fernando. Nós temos terra de sobra nesse país. Não dá para brigar por terra. O grande problema é que a FUNAI, ela resume num tema só os problemas dos índios. Terra. E se esquece do alcoolismo, das drogas, da gravidez na adolescência, na falta de assistência médica, na falta de habitação, na falta de alimentação.